Novo cenário, gente, tô tão feliz, eu dei uma sumida, gente, porque olha, colocando tudo no lugar e eu comecei a editar o vídeo e vim aqui mais ou menos explicar pra vocês, ó, barulhinho de máquina assim, já estou até lavando roupa no apartamento, tem muita dica legal, então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Esses vídeos que vocês vão ver agora, vídeos que eu já estava me preparando já pra vir pro apartamento então, lavei sofá, poltrona, uma dica super bacana pra quem é daqui do Vale do Paraíba essa empresa que vocês vão ver aí com os maquinários, porque assim, fui eu que lavei tudo ela, gente, ela aluga a máquina durante todos os dias, eu vou passar todas as informações aqui pra vocês no vídeo é uma dica muito bacana, tá? E lavei tênis em máquina de lavar sim, gente, dá pra lavar, se vocês não sabiam, pega essa dica aí, tá? se vocês, assim como eu, sofria pra lavar, tênis pingando pra secar, não, não façam mais isso eu lavei todos os tipos que vocês possam imaginar, desde tênis, sapato, chinelo e super mega funcionou, minha irmã tinha dado essa dica, mas eu ficava meio receosa fiz e deu certo, então, eu já lavei todos os tênis, isso porque nos outros vlogs vocês vão ver que eu lavei coberta, pedredor, tudo, blusa de frio, tudo que vocês possam imaginar pra vir com tudo limpo pra cá, mas hoje eu vou mostrar sofá, poltrona, dica, recebidos tem muita coisa aqui nesse vídeo, então, essa semana eu acho que vai ter vídeo a semana inteira então, já deixa o like aí, tá? Bora gente, deixa eu mostrar pra vocês o que é que chegou essa caixa enorme olha o tamanho, vou filmar de longe porque tem meu endereço ali, tá, gente? mas olha só, deixa eu mostrar pra vocês, eu estou abrindo gente, meu Deus, que será? que será? Vou abrir aqui, na hora que eu terminar, ó, porque eu estou com meu estilete eu volto aqui pra mostrar pra vocês, peraí gente, já abri e confesso que estou um pouco impactada olha só, olha o que a Sif me mandou poderoso na limpeza, imbatível no cuidado não, olha isso olha isso, gente nossa, eu estou muito doida pra testar todos os produtos olha isso, tem Sif cozinha Sif álcool multiuso, limpeza tem até, olha, gente lenços umedecidos para limpeza e eles me mandaram, olha só gente, chocada o convite é para você fazer parte da nossa rede Cantinho Bem Cuidado que já contou com a participação de diversas celebridades e influenciadores como Preta Gil, Giovanna Antonelli, Fátima Bernardes e Daniela Oliveira, tá? e seu nome é John Sif olha, Tata Fersosa, Vivian Amorim e muitos outros e queremos que você se junte a eles e seja influenciador da nossa marca já amei Sif, sério eu estou muito chocada deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para mostrar para vocês mas conforme eu for fazendo as faxinas vou mostrando para vocês tudo, tá gente? não vou fazer hoje com os produtinhos, tá? é... mas nos próximos vlogs vou mostrando para vocês tudinho, tá? mas gente, eu queria muito mostrar para vocês que eu sei que a maioria que me acompanha aqui torce por mim, né? então, olha esse recebido, gente sério, eu estou muito, 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 muito feliz muito, muito obrigada Sif é... a gente vê que daí está dando certo, né minha gente? então é isso, bora para continuar o vlog aí nos próximos vlogs eu estou doida para usar todos, todos deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês possa ser que algumas pessoas já fazem isso mas eu nunca tinha feito minha irmã sempre ficava me falando Dani, pode lavar que não estraguei eu morria de medo, né? olha o que eu estou fazendo gente, estou lavando todos os meus tênis, sapatos todos que vocês possam imaginar na máquina de lavar ela... claro que eu encho mais, tá? é porque ela começou a fazer já o processo da lavagem e daí eu falei, não, preciso mostrar para o pessoal olha isso, gente não, deixa eu colocar a mão aqui tem pouca água, tá gente? olha só olha isso não, gente, olha então são todos os tecidos que vocês possam imaginar coloquei meu tênis da ASIC, minha gente lavei vários, né? para depois colocar o da ASIC cara, eu estou em choque eu vou mostrar para vocês os que eu já lavei gente, não estraga nada nadinha de nada, ó a minha é da Consul, tá? a minha máquina é da Consul gente, eu estou chocada precisava mostrar para vocês, né? muito vou mostrar para vocês agora os que eu já lavei eu encho, ó como eu coloquei vários aqui eu coloco no 4, tá? no 4 é que já está fazendo o processo da lavagem ó, lavei todos esses lavei até chuteira do meu filho, gente olha só olha esse aqui, ó ó como que ele é saiu impecável não estragou nada olha esse outro olha isso olha eu estou muito chocada, gente eu coloquei até esse chinelinho da Ipanema para ver e olha olha só eu lavei até esse da Ipanema, gente saiu impecável olha a chuteira do meu filho eu estou muito chocada é só isso que eu tenho para falar lavei os outros ali aquele branquinho ali do Fernando da Umbra estava bem já desgastado mesmo mas olha isso fora aqueles que estavam na máquina agora eu vou lavar o do Lucas depois, gente mas eu queria muito porque isso aqui, minha gente é utilidade pública tá? é isso então bora que eu vou mostrar para vocês tá, gente? olha só a cor que essa poltrona está faz muito tempo que a gente tem essa poltrona e eu quando eu faço a limpeza eu faço em casa mas olha só branco criança criança a gente já sabe o resultado né, gente? e o meu sofá o meu sofá eu também nunca fiz essa limpeza assim com a máquina tá? que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês então quando eu faço eu acho que eu fiz uma ou duas vezes que é aquela limpezinha de casa mesmo que a gente passa a escovinha entendeu? mas olha só a sujeira, gente não adianta vocês sabem que a gente come no sofá o Lucas fica tipo, né? o dia inteiro comendo no sofá deixa eu mostrar para vocês o tamanho do meu sofá olha só então eu vou fazer a limpeza aqui vou mostrar para vocês todo o processo tá? gente então qual é o procedimento? a gente vai aplicar o produto tá? esse daqui, ó a gente bomba quando a gente coloca o produto olha e depois a gente faz a aplicação tá? eu vou esperar de 3 a 5 minutos eu já apliquei tá, gente? nessa parte que é legal fazer por etapas tá? para o produto agir para não secar tanto então se passa inteiro na poltrona quando você for fazer o processo com a máquina pode ser que seque então o ideal é ir fazendo por partes então olha eu fiz a metade já apliquei o produto né? estou aguardando de 3 a 5 minutos o Thor e esse esse lado eu não apliquei tá, gente? para a gente também ver a diferença então na hora que eu for aplicar aqui vim com a máquina daí eu já mostro para vocês bom, gente bom, gente já se passaram 5 minutinhos agora eu vou começar o procedimento com a máquina junto com vocês tá? então olha só como é fácil gente depois que a máquina já estiver com os equipamentos a gente vai apertar o botão vermelho agora eu vou começar agora eu vou começar agora Olha isso, olha a cor dessa água, vocês têm uma noção? Jesus amado, olha isso, gente, meu Deus. Eca. Eca. Olha aí, gente, agora já temos patinete, porque o Lucas já acordou, já fiz de um lado, olha só, claro que ainda está molhado, esse aqui eu acabei de aplicar o produto, então tem que esperar agir de 3 a 5 minutos, pra eu voltar aqui e terminar, daí termino e já vou pro sofá, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês como vem, né? Olha, eles mandam assim, ó, na caixa, tá vendo? Aí vem os produtos, olha, vem o produto, aqui, essa peça aqui, gente, olha, dá pra usar em carpete, tapete, tá? Só encaixar e colocar ali. É como se fosse um aspirador, tá? E esse aqui é mais pra sofá, colchão, poltrona, tá vendo? É muito fácil. Aqui, ó, ele aspira, a gente joga o produto, espera 5 minutos, liga no botão vermelho. E depois, o que que a gente faz? Aqui, ó, tem um gatilho, tá vendo? Quando a gente aperta o verde, ó, já tá apertado, se eu apertar aqui, ó, vai sair água, ó. Aí depois a gente faz isso. Aí a gente joga a água pra tirar todo o sabão e faz a sugação de novo. Então são dois processos. O primeiro, com o produto, só no vermelho, né, que daí a gente não aperta o gatilho. A gente, quando aperta o vermelho, ele já liga, então a gente faz a sugação. E depois, né, com o verde já ligado ali, a gente aperta aqui, ó, vai sair a água. E a gente tira todo o sabão. E é isso, gente, eu achei super legal a ideia deles. É, eles cobram, gente, a diária, 80 reais pela máquina. E você ganha o produto de 500ml, que dá pra fazer, gente, sofá, poltrona. E depois, cada embalaginha daquela sai a 10 reais. Então super compensa, porque dá pra você fazer estofado, poltrona, tapete, colchão, estofado de cadeira, tudo da sua casa. E você não vai gastar, acho que nem 150 reais. Não gasta. Eu acho que com 3 ou 4, você faz tudo isso e fica, tipo, 120 reais. Se a gente for hoje contratar uma empresa pra limpar só o sofá, ela não fica 120 reais, fica muito mais. Então, acho que super vale a pena. Eu amei a ideia deles, inovando, né, saindo à frente. Eu super recomendo, eu amei, amei. Olha só minha poltrona. Já tá limpinha, agora eu estou aqui, ó, no processo do sofá. Tô cansada. Mas bora, bora que hoje eu termino isso. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A lia é a gonna come A bairro já começou Nós sempre vamos tomar a stand Para as pessoas, para a terra Vamos voltar a quando nós era mais jovem Para os animais que nós estamos Let's go back to when trees were swung Kids across the lane Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's not take a ride 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 Savannah, let's not take a ride